Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui terminando minha maquiagem e queria mostrar pra vocês como eu faço a minha boca. Vocês sempre perguntam, né, como que eu faço a minha boca. E automaticamente também vou mostrar o produto que eu tenho usado pra tá fazendo. Primeiro de tudo, gente, eu vou tá fazendo a marcação com vocês, tá? Se você tiver aí um corretivo um pouquinho mais claro, ou realmente o que você usa pra você tá fazendo, vou pegar esse corretivo aqui da Maxi Love, que é o que eu uso na minha pele. Eu vou dar uma passadinha aqui, tá? Ó, se vocês ouvirem barulho de latido, esquenta não, tá? E você faz igual você estaria fazendo na tua pele. Ó. E deixa secar. Enquanto é isso... Ui, perdão. Enquanto que vai secando, você vai procurando... Vou fazer o que eu vou fazer aqui, que procurar o lápis. E testar aqui qual você vai achar que vai ficar melhor você fazer a marcação. Ou preto ou marrom. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô com dois lápis, tá? O marrom e o preto. E eu vou testar aqui agora, mostrando pra vocês. Ambos são da Bela Fé. Eu vou começar a marcar aqui, ó. Em rota. Com marrom. Ó. Ó. Eu acho que eu vou fazer com marrom mesmo, gente. É, porque eu tô conseguindo chegar na tonalidade que eu quero, que o preto vai ficar muito marcado. Então, eu vou começar a fazer com marrom mesmo, ó. 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 Assim, ó. Ó. Faz assim. Pra ficar meio que desconecto. Ó. Ó. Marca do outro lado também, ó. Ó. Tá vendo? Agora você faz aqui, ó. Nessa partezinha aqui. É porque eu tô fazendo e eu tô olhando aqui no espelho pra mostrar pra vocês. Ó. Ó. Vocês tão vendo? Ó. Vocês tão vendo? Aí. Vocês conseguem ver, né? Ó. Ó. Marquei. Não quero deixar assim muito marcadão, não. Tá? Ó. Mas o suficiente que dê pra ver Se você quiser dar uma quebradinha a mais Toda hora eu boto esse espelho na frente Eu esqueço Se você quiser dar uma quebradinha a mais O que você pode fazer? Pega aquele mesmo Aquele mesmo Coisa que você usou Dá só Aqui assim Isso aqui é aquela mesma Mesmo corretivo Que eu usei antes Eu rolo assim Não deixar tão marcado assim Mas desconecto, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês Aí eu agora Queria deixar meio desconecto Mas agora eu preciso Que é um pouquinho mais marcadinho Só pra me botar aqui na parte de baixo Aqui, ó Ó Fendo feito isso Agora eu vou mostrar pra vocês O produto que eu tenho usado Que é esse Lip Gloss Da Max Love Tá? Esse aqui é o incolor Tá? É o metal Ele é o número 1 Ó Número 1 Ele é incolor Tá? Que assim Nessa corzinha pontinha Ó A parte que eu não usei A parte que eu já tinha usado Aí, ó Ele tem um gostinho Tipo de menta Tá? E aí eu vou passar aqui agora Pra vocês verem Ó Ó Se liga Ó Minha boca Sem usar ele Olhando assim pra vocês E agora passando O Lip Gloss Agora passa mais Gente Olha como é que ficou Isso daqui Eu vou mostrar pra vocês Primeiramente assim Você olhando Você viu que Minha, ó Minha boca Ela já ficou maior Ó Tanto desse lado Quanto assim Agora eu vou mostrar de perto O efeito que dá Ó Olha como é que fica a boca A boca dá a impressão Que ela tá bem maior Do que ela realmente Acredito que o brilho Ele automaticamente Ela já deixa assim Eu vou tá mudando o tom Aqui da Da ring light Pra poder ver se dá Uma diferenciada Pra vocês verem Ó Esse tom aqui Deixou Muito maior Vocês tá vendo O que? Vou colocar De um rap Ó Esse outro mix Misto Misto Aí agora Aquele que tava Realmente Ó E assim que eu faço A minha boquinha Imitando Imitando as gringas Tem Obviamente Que tem Várias maneiras Como elas fazem Tem diversas Né? Ó Quem não gosta De deixar muito Coisadinho Ó Você pode Vim dar Ajeitadinha Aqui ó Com a mãozinha Ó Ó Que coisa linda Gente Eu sou uma princesa Ó Cara Olha só Eu gostei muito Tá? Desse lip gloss Que ele tá aqui Ó Lip gloss Da Max Love Tá? Eu amei Sinceramente Porque Eu consegui Fazer o objetivo Que eu queria Que era Isso daqui E assim Sinceramente O gostinho Que não tem Literalmente Um gosto Mas você sente A sua boca Refrescante E ele sim Dá esse ó Essa impressão Desse o volume A mais Que você olha Você sabe Parece que você tá Com a boca maior Tanto desse ângulo Quanto desse outro ângulo Amei gente Amei 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 Já se inscreve aqui no canal Já ativa o sininho De notificação Pra você nunca perder Nenhum vídeo Ó Gente Você gostou desse vídeo Eu mostrando pra vocês Como eu faço a minha boca Agora faz Lá você Tenta fazer isso Se você quiser botar com rosinha Você bota com rosinha Se você quiser fazer assim Mas nesse tom Mais nude Assim Da sua base Você faz Mas se você quiser também Só passar o lipgloss Na sua boca Também realmente Dá um volume Diferenciado Já se inscreve Já ativa o sininho Pra você nunca perder Nenhum vídeo Tá bom Vem fazer parte Dessa família Tchau 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 Tchau